O que é que ele pode indicar a presa? Para as pessoas, para os mares mortais, assim como eu, não sei se entende nada. Tá quente minha filha. Vem na casa dos meus pais, filha, e agora há pouco. A costura da minha mãe, olha isso. Tô, filho. Tá muito quente. Filho, dá umas coxinhas? Não, pera, mãe. Temos cinco aqui, cara. Tá, tá risado. Olha o que eu. Meu Deus do céu. O céu eu tenho tatuado a coxinha da minha mãe. Tatuou eu, meu também, e minhas irmãs, e a Juliana. A gente tatuou a coxinha. O sol fica bom. Vou colocar a coxinha no nariz do meu pai. Não é possível que eu não vá acordar com o cheiro da coxinha. Vai. Não acordou. Na quarta, na quarta é a coxinha. Mano, muito boa. Eu rio por Deus. Eu acho. É uma das coisas que eu mais gosto que minha mãe faz. Ah, tô até babando. Escuta o barulho. Escuta o cheiro. Muito feliz. Não sei se o bolinho de calabreno, mas... Nossa, alguém quer? Olha isso. Saiu tudo aqui. O que que é isso aqui, cara? A gente vai passear, cara. Ai, meu Deus, eu não acredito. Vai passear, filho? Vai passear, filho? Vamos. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu fui buscar a minha mãe. Eu precisava que a cuidadora está direto, né? Então, hoje ela precisa... Eu dei uma folga. Eu fui buscar a minha mãe. E... Nossa, minha mãe foi aeromoça, professora. Falava línguas, né? Espanhol, italiano. Aí eu tava lá embaixo pra ela pintar a maldita doença, sabe? Ela não pinta mais. É... Eu tava reparando agora a dificuldade que ela tá tendo de engolir. Minha mãe já almoçou. Agora, depois eu vou fazer um tempinho. Dá banhinho nela, né, belinha? Minha mãe já almoçou. Ó. Eu ia fazer minhas banhas hoje. Não tem como fazer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ó. Cadê a menina, mamãe? Cadê? Cadê a piquititica? Cadê a piquititica? Ai, 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 ai. Vamos lá.